Você não tinha permissão. Não tinha. Cidade do México. O que foi fazer lá? Eu fui tirar umas férias atrasadas. O que está acontecendo, James? Dizem que está acabado. O que você acha? Eu diria que está apenas começando. Magnífico, não acha? De zero a cem em 3,2 segundos e outros truquezinhos na manga. Faça mais uma coisa para mim. O que tem em mente? Me faça desaparecer. E diga onde ele está. Está em toda parte. Se for até lá, entrará no lugar onde não tem misericórdia. Está protegendo alguém. Fique longe de mim! Por que devo confiar em você? Porque no momento, sou sua melhor chance de ficar viva. Essa organização, você sabe como se chama? O nome é Spectre. E você sabe quem é o elo de tudo isso? Eu. Bem-vindo, James. Você esbarrou em mim tantas vezes, porém nunca me viu. Por que demorou tanto? É isso mesmo que você quer? Viver nas sombras? Caçar? Ser caçado? Sempre sozinho? Eu não paro para pensar nisso. Fui eu, James. O agente de toda sua dor. O agente de... Obrigado.